A tentativa do furto da motocicleta aconteceu na área central da cidade de Carcoal na Avenida 7 de Setembro, na manhã deste último domingo A vítima nos relatou como foi que percebeu que o veículo estava sendo furtado Tinha um cara tentando furtar minha moto lá só Tinha um cara da loja de cima lá que foi lá me avisar Daí eu cheguei lá, já tinha ligado a moto e já estava querendo sair com a moto Depois eu tomei a chave da ignição e ele foi tentar querer me pegar lá Até fui encher meus homens A moto estava ligada já? Já estava ligada já, estava preparado para sair e fui tomar a chave da mão dele A pessoa que chamou você, você acredita que eles viram você chegar com a tua motocicleta? E como é que foi, que sabiam que a moto era sua? Eles viram porque até lá, até que sim, que eles gravaram o vídeo lá Quando eu entrei no mercado ele deu o balão e voltou Daí os caras foram e filmaram pelo telefone Quais as informações que passaram para você? Que ele estava em outra moto, alguém daí chegou sozinho? Como é que foi? É que ele estava rodando faz tempo já, como dizem os caras lá Hoje é surpreendido, foi a primeira vez que isso acontece Eu moro mais de anos que em Cacaua aqui E é a primeira vez que acontece isso aqui comigo Ah velho, isso aí para mim assim, os caras tinham que trabalhar pelo menos Para conquistar o que é dele Igual eu trabalhava no lavador E hoje em dia graças a Deus tem um serviço bom e consegui comprar uma motinha Para mim isso, e é uma força para mim Você viu o rapaz que foi conduzido aqui para a delegacia Você acha que ele teria capacidade para poder trabalhar e conquistar o objeto dele Ao invés de estar furtando? Ah, esses piões que gostam de furtar essas coisinhas Para ele só roubar e furtar e pegar o que é dos outros Que a gente mesmo conquistou Você viu ele, você acha que ele teria força suficiente para trabalhar no pesado? Com certeza, tinha A gente tem certeza Assim como você ouviu a vítima relatando o que teria acontecido A polícia militar rapidamente chegou ao local na Avenida 7 de Setembro Na área central, onde os elementos estavam tentando levar esta motocicleta Possivelmente alguém estaria dando apoio Mas apenas um foi conduzido aqui para a delegacia Porque pessoas do comércio, já que era domingo Alguns comércios estão abertos devido ao período de Natal Então observaram a ação suspeita desse rapaz E ficaram monitorando E viram quando o dono da motocicleta chegou e adentrou o mercado E rapidamente o elemento mal intencionado A procura de um veículo para poder furtar Chegou nesta motocicleta E com uma chave extra Tentou então ligar a motocicleta Mas a ação da comunidade Pessoas com atitudes que temos que agradecer Informou o dono da moto Que rapidamente já chegou e desligou a moto Que já estava ligada Pronta para serem levadas por esse elemento Que você viu aí Quando ele foi levado aqui para a delegacia de polícia No camburão da polícia militar Pronta para serem levadas por esse tipo